Olá, tudo bem? Meu nome é Ken, sou dono e fundador do canal Dicas de Informática Shopping e no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma novidade que está rolando aí no Driver Booster é, o programa Driver Booster está disponibilizando algumas licenças gratuitas para quem fazer alguns passos e eu vou mostrar nesse vídeo mas antes de eu começar esse vídeo eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal ativar o sino das notificações, marcar para mim a opção todas e deixar aqui para mim o seu like e o seu comentário também vou pedir para você me seguir lá no Quai nós criamos um perfil lá no Quai, eu vou deixar o link aí para você caso você quiser ver mais vídeos e conhecer aí o meu trabalho lá na plataforma também tá? E o link do Quai vai estar lá, é o meu perfil oficial para você estar me seguindo tá bom? Se você quiser me seguir o link vai estar aí nos comentários e também no perfil aqui do canal do YouTube tá? Fora as outras redes sociais, tá bom? Então, bora para o vídeo e solta a vinheta Então galera, dando continuidade aqui ao nosso vídeo galera, o Driver Booster está com uma promoção aqui e eu vou mostrar para você como que você faz para você participar para você ganhar uma licença de graça do Driver Booster para você utilizar no seu computador tem a licença para você utilizar por um mês de graça e até dez meses então vou explicar aqui para você como é que você vai fazer para participar essa promoção é própria da fabricante do software, tá? Do Driver Booster a Yobit então eu vou mostrar aqui para você como que você vai fazer para você poder estar concorrendo a essa promoção, tá? Vamos lá você vai baixar aí o Driver Booster, né? no seu computador, eu vou te mostrar aqui, utilizando o meu Driver Booster, tá? aí, o que que acontece? Carregou aqui o seu Driver Booster que é o programa para você poder atualizar seus Drivers, tudo bonitinho aí, aqui assim ó, deixa eu só esperar um pouquinho ele vai vir, você vai vir aqui neste ícone, tá? eu cliquei aqui e você vai vir para essa tela aqui aqui você tá vendo que eu não tenho nenhum chave de licença, nada do tipo, né? aqui ele fala, ó, compartilhe nas redes sociais tá? Então você pode escolher aqui a rede social que você quer compartilhar você compartilha e aí, o seu amigo vamos supor que você lá baixou o Driver Booster pelo link que seu amigo te indicou pelo Facebook, pelo Instagram pelo Twitter enfim, pelas redes sociais aí que ou pelo WhatsApp mesmo vezes a pessoa manda para você, você abre pelo WhatsApp e você baixa ali o link que o Driver Booster disponibiliza, tá? ou você pode copiar o link aqui e enviar para a pessoa aí, o que que acontece? você vai pegar esse link tá? eu vou deixar o meu link aí para poder é... vocês baixar, tá? é... você vai baixar aqui e aí você baixou você instalou tá? o seu amigo instalou no caso, o Driver Booster né? pela sua indicação você ganha a licença aí do Driver Booster aí aqui do lado, ó ele fala aqui, ó licença Driver Booster é... por um mês você tem aqui é... a licença de graça por um mês você pode utilizar ela aí por um mês é gratuitamente a versão Pro a... versão gratuita por três meses tá? por três meses você tem aí... são... três meses e seis meses tá? às vezes tem até mais opções mas aí vai depender muito do que vai aparecer para você no seu computador aqui tá? e aí o que que acontece? é... a quantidade de pessoas exemplo uma pessoa baixou e instalou você ganha ali um... o período de um mês de... é... de Driver Booster tá? é... você baixou ou... três pessoas baixaram tá? o Driver Booster você ganha cinco meses de Driver Booster de graça tá? seis pessoas baixaram tá? você ganha dez meses de graça tá? aqui ó dez meses de graça tá? então conforme as pessoas vão baixando desse programa para você elas vão baixando e vão instalando no seu computador pela sua indicação você ganha uma licença do Driver Booster quanto mais pessoas baixar mais chance você tem de ganhar aí uma licença é... por tempo tá? então aí funciona assim da seguinte forma eu não sei ainda porque eles não especificam aqui se exemplo ah, passou dez meses a pessoa foi lá mais dez pessoas baixaram e... eu vou lá e ganho outra licença para usar para mais dez meses tá? isso aqui ela não especificou no... no conteúdo dela aqui tá? ela não especifica isso mas pode ser que tenha isso também que você tipo exemplo você passou lá seu período de dez meses aí você mandou para mais dez amigos dez amigos baixaram você ganha a licença do Driver Booster tá? então eles não especificaram isso aqui nesse... né... no software aqui tá? então se você quiser dar uma olhadinha você pode dar uma entrada no site deles ou nas redes sociais deles mesmo no facebook né... no twitter ou até mesmo no instagram da... da iobit e dar uma perguntada para eles se... quanto tempo leva aí pra... pra... quanto está valendo essa promoção enfim... né... porque aqui eles não especificaram no software mas... isso daí vai depender muito de máquina pra máquina tá? então galera... o vídeo de hoje foi esse espero que você tenha gostado se você gostou já aproveita se inscreve aqui no canal ativa o sino das notificações marca pra mim a opção todas e deixa aqui pra mim o seu like e o seu comentário e... nós nos encontramos na próxima segunda-feira a partir das 20 horas tá ok? então fiquem todos com Deus e até a próxima tchau tchau tchau